DJ Lex, ou moral de Tapsuma? O novinha se acalma, por favor, só abra as pernas Empina a budinha e toma, toma na pepeca Empina a budinha e toma, toma na pepeca Toma, toma na pepeca, toma, toma na pepeca Toma, toma na pepeca, toma, toma na pepeca E se tu me machica, fez o Henrique desacelera E se tu me machica, fez o Henrique desacelera E se tu me machica, no favor ele acelera Ha, versão brasileira, ha, ha Bruninho no vídeo, vai, vai DJ Lex, ou moral de Tapsuma? Ela brotou na 28 e sentiu a pressão Fudeu com o Júnior, problema? Fudeu com o MC Gão Empinou a budinha e só foi empurradinha O novinha, o foro forte, forte pra dar sorte O novinha, o foro forte, forte pra dar sorte Sentou no bico da Glock e o barulho foi poque poque Tento no bico da Glock e o barulho foi poque Tira o shot e vem vamo fuder Vem, revola o nosso pica Eu sei que tu se sente e deixa o humor mexer Tento no bico da Glock e o barulho foi poque Tira o shot e vem vamo fuder Vem, revola o nosso pica Eu sei que tu se sente e deixa o humor mexer O novinha, se acalma, por favor, só abra as pernas O novinha, se acalma, por favor, só abra as pernas Empina a budinha e toma, toma na pepeca Empina a budinha e toma, toma na pepeca Toma, toma na pepeca Toma, toma na pepeca Toma, toma na pepe, se tu te machicar Feito Henrique desacelera, se tu te machicar Feito Henrique desacelera, se tu te machicar Eu vou desacelera Eu vou desacelera E aí